Quarta-feira, Romário assumiu a artilharia do estadual com sete gols, um a mais do que Edmundo. E o baixinho descobriu um novo personagem no reino. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Cara, no mesmo time, cara. Os caras no mesmo time, cara. Como é que o cara fala isso, cara? É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. As maiores mitagens do Romário, que jamais serão repetidas. Jamais! Eu não bebo, não fumo, não cheiro, não dou e não roubo. Minha parada é mulher, então qualquer parada errada tem uma mulher no meio. Queria que se foda jogar bem, eu queria fazer gol. Romário já sabia há muito tempo que seria capaz de fazer mil gols na carreira. No distante março de 1988, Romário, um jovem de incríveis 22 anos, já ostentava a glória de ser bicampeão carioca pelo Vasco da Gama, enquanto outros jogadores de sua idade hesitavam diante das câmeras... Cara, ontem eu vi no vídeo do Romário, ele falou assim... Cara, queria do Vasco. Acabou de chegar no Flamengo, o maior rival da história do Vasco. Eu espero que domingo os torcedores levem lenço, porque eles vão chorar no Maracanã. Cara, ele não tava nem aí pra porra, nem... Cara, isso é muito pica. É você ter uma personalidade, tipo assim... Cara, inabalável, tá ligado? É, o cara, ele não tá nem aí, mano. Caralho, isso é muito foda. Com microfones, Romário já fazia projeções audaciosas para sua carreira, com uma confiança idêntica à de um jogador veterano, apesar de tão jovem ainda. Neste mesmo período, em uma entrevista à revista Placar, Romário ousou a proferir palavras que ecoariam pela eternidade, sem um traço sequer de receio de fracassar. Tenho apenas 22 anos e vos asseguro que ainda vou impressionar muita gente. Em seguida, com uma expressão séria, exalando autoconfiança e tranquilidade em cada palavra, Romário fez outra promessa ousada. Podem me cobrar, vou chegar ao milésimo gol. Sim, e ele comprometeu-se a alcançar a marca de mil gols muito antes de seu nome brilhar no cenário mundial. O que torna isso ainda mais surpreendente é que, naquela época, ele estava apenas em seu segundo ano como jogador profissional. Ainda tinha uma longa jornada pela frente. Dezenove anos após sua audaciosa promessa, Romário finalmente marcou seu milésimo gol, cumprindo assim, fielmente, o que havia prometido ao mundo do futebol. Eu sempre falei, né? Eu nunca fui cavalo paraguai, né? Eu sou pura raça, puro sangue, cheguei e graças a Deus estou feliz. Destacar-se ao fazer, e diferentemente de outros jogadores, cumprir promessas era a marca registrada do baixinho. Quando ele chegou ao Barcelona, suas primeiras palavras não foram engrandecendo ou elogiando o clube, como é comum entre os principais jogadores. Pelo contrário, ele fez uma ousada afirmação, prometendo um número específico de gols na liga. Nesta temporada, marcarei 30 gols com as cores do Barcelona, proclamou Romário na época com muita convicção. Essa declaração causou um verdadeiro alvoroço na mídia espanhola, pois defender o Barcelona por si só já trazia uma pressão imensa. A poder imaginar alguém chegando e prometendo alcançar uma meta que poucos atletas conseguem atingir, só aumentava a pressão sobre os seus ombros. Romário foi um atacante que o Barça contratou e já chegou prometendo um número de gols na liga. Diz que marcaria 30 gols. Na última rodada, quando o Barcelona conquistou o título da liga, Romário marcou seu gol de número 30. E na última rodada, quando o Barça conquista o título, ele marca o seu gol número 30. Imagine o quanto era inteligente e capaz de calcular os gols que marcariam em uma liga. Cara, você não acredita. O Barcelona conquistou o campeonato espanhol na metade dos gols marcados vieram de Hattrick e Romário. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, essa incrível façanha se repetiu mais uma vez. Durante os treinamentos da seleção brasileira, às vésperas do último jogo das eliminatórias, Romário se aproximou de Ricardo Rocha e proferiu as seguintes palavras. Ricardo, amanhã eu vou aplicar uma caneta, um chapéu e marcar dois gols. Naquele momento, a dúvida tomou conta de Ricardo. Não faz sentido. Você nem convocado estava inicialmente. Foi chamado de última hora, relatou Ricardo. Entretanto, no dia seguinte, aos 15 minutos de jogo, Romário aplicou um chapéu magistral no zagueiro Canapes. E minutos depois, uma caneta habilidosa em Herrera. Vai ter uma cobrança do Ricardo Rocha, do Dunga, do Tafarel no intervalo. O Atos falou que ia fazer dois gols. Calma, isso acaba quando termina. No segundo tempo, ele cumpriu a sua promessa ao marcar o primeiro gol de cabeça. E fiel às suas palavras, acrescentou um segundo gol pouco do tempo. Cara, ele acreditava essa porra. Eu ia perguntar a alguns companheiros daquela época. Praticamente tudo que eu fiz já tinha dito pra eles que iria fazer. Inclusive os dois gols. Após a classificação da seleção, Romário assumiu total responsabilidade por qualquer eventual fracasso do Brasil na Copa dos Estados Unidos. Além de firmar a promessa de que se tornaria o melhor jogador do mundo naquele ano. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior golpado sou eu. Vou estar preparado pra isso. Vou estar preparado pra isso. O baixinho foi ainda mais ousado ao declarar seu desejo de ver o Brasil conquistar o tetra naquele ano. Com o jogador badio em campo. Que era então o dono do posto de melhor jogador do mundo. Seria mais interessante o Brasil tetra campeão com o badio em campo. Caralho! O desfecho foi exatamente como Romário havia previsto. O Brasil saiu como campeão do mundo. Com o badio perdendo o pênalti que sacramentou o tetra campeonato para o Brasil. E Romário coroado como o melhor jogador do mundo em 1994. O primeiro jogador sul-americano a ganhar o prêmio da FIFA. Exatamente como ele descreveu. Até mesmo com o badio em campo. Caralho! O que estava além de seu controle se concretizou. Romário cansou do Barcelona e segundo suas próprias palavras, voltou ao Brasil em busca de redescobrir sua felicidade. Quando desembarcou no Brasil a cidade do Rio de Janeiro, marou para recebê-lo. Até mesmo torcedores de times rivais celebraram a chegada do baixinho ao Flamengo. Jamais em toda a história do futebol brasileiro houve uma festa tão grande para um único jogador. Na Gávea, o baixinho daria uma das suas declarações mais inusitadas. Apesar dos inúmeros gols marcados no clube carioca, as polêmicas envolvendo Romário, especialmente relacionadas aos treinamentos, não paravam. Romário não se adaptou bem à rígida disciplina dos treinamentos europeus e ao retornar ao Brasil. Sua primeira exigência foi justamente relacionada à redução de suas sessões de treino. Conforme explicou o próprio Romário, ele havia negociado um contrato com o Flamengo que lhe permitia treinar apenas uma vez, se houvessem dois períodos de treinamento no dia. Essa decisão gerou uma grande polêmica na época, mas, como de costume, o baixinho não se curvou diante dos dirigentes. Em relação à luta, não vou pagar, até porque resiste a um acordo comigo, Departamento Médico... Eu não vou pagar! Comigo, Departamento Médico e Comissão, ele que depois do jogo, no dia seguinte, eu não treino. Quando tem dois períodos, eu só treino um. O superintendente do Flamengo desejava aplicar uma multa de mil reais a Romário, alegando duas faltas e um atraso nos treinos. Romário não ficou nada satisfeito com essa proposta e soltou o verbo diante das câmeras. Já não venho desde janeiro. A partir de agora, vão ter dois treinamentos. Vocês vão ver que eu só vou treinar um e vou comparecer de manhã de tarde pra tomar um café e pra falar com a palhaça. Realmente, Romário parecia ser de outro planeta, pois nunca teve um foco total nos treinos. Caralho! Seu talento era puramente natural. Só vou aparecer e tomar um café. E eu já sei o que fazer. Aí, aí. Quando ele retornou ao futebol europeu, mais especificamente ao Valência, a adaptação não foi fácil e em mais uma ocasião, ele faltou aos treinos. Seu ex-companheiro de time, Marcelinho Carioca, testemunhou alguns desses momentos peculiares do baixinho. Fomos para a pré-temporada na Holanda e, faltando apenas três dias pro fim, Romário finalmente apareceu. Aí eu falei, baixinho, você não vai treinar? Eu falei, meu amigo, esse treinador italiano é maluco. Correndo, eu faço atletismo, eu tenho que fazer gol. Romário chegou depois de todos os outros jogadores e, pra surpresa de todos, passou a madrugada jogando baralho. No dia seguinte, havia um treino pela manhã e um jogo contra o Real Madrid à noite. Aí, 11h30, acabava o treino, o almoço uma hora. Daqui a pouco chega ele, 11h40, lá, com tênisinho, com agasalho, com frio. Deu um alô pra cada um e não treinou e não voltou. O cara não dormiu. E eu falei, pô, eu quero ver esse cara no jogo. Apesar de ter virado a madrugada se divertindo, no dia seguinte, o Valencia venceu o Real Madrid por 2x1. Dois gols de Romário. Apesar de seu comportamento peculiar, não havia como questioná-lo, pois ele estava lá pra fazer o que mais importava, marcar gols. Tanto é que em 2005, quando já estava jogando pelo Vasco aos 39 anos, ele se tornou o jogador mais velho da história, a se tornar artilheiro do campeonato brasileiro, com impressionantes 22 gols. É importante destacar que ele havia participado de apenas 31 dos 42 jogos que o Vasco disputou naquele ano. Houve um período no Vasco em que o então treinador do clube carioca, Celso Rutt, comandava os treinos da equipe titular com 10 jogadores na linha, enquanto o time reserva tinha um jogador a mais. Isso era feito para que o time principal aprendesse a se dedicar e correr exclusivamente para Romário. Gênio! Celso Rutt gênio! 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 Alguns anos atrás, eu assumi inteiramente o comando do Vasco, depois da demissão de Celso Rutt. Naquele dia, jogamos contra o América, do México, no São Januário. Infelizmente, a vitória de 1 a 0 contra o time mexicano não foi suficiente para classificar o Vasco para a semifinal da Copa Sul-Americana. E olha que eu me esforcei. Até me coloquei em campo no meio do segundo tempo, mas não conseguimos marcar o segundo gol. Relembrou baixinho entre risadas. Desde ser aplaudido pela torcida adversária, até se tornar o único jogador da história, aplicar uma caneta no lendário Diego Maradona, Romário nos proporcionou. Romário provocou a torcida e foi aplaudido pelos corintianos. Fiquei, inclusive, até emocionado quando foi gritado o meu nome. Isso é mais uma prova de que o meu trabalho é reconhecido em todo o Brasil. Pode chamar Romário de arrogante, metido, marrento. Ele não se importa, pois a história foi escrita. O pior do que não falar o que você quer é você levar para casa e não conseguir dormir. Então eu sempre falhei. Em uma entrevista, o ex-atacante Romário assegurou que se jogasse nos dias de hoje, seria um fenômeno mundial, com capacidade para marcar até 2 mil gols em sua carreira. Hoje em dia, está muito mais fácil. É preciso ter preparo físico e eu me prepararia melhor. Qual a minha obrigação? Fazer gols. No futebol atual, eu marcaria 2 mil gols. Seria um fenômeno mundial, superando todos os recordes imagináveis. Não é um cara fixe. Acrescentou Romário. Você acredita que Romário, com o foco e todas as vantagens das evoluções no futebol atual a seu favor, conseguiria alcançar essa marca incrível? Pô, faltou muita história. Faltou muita história. Muitas. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso deus. Mas ele tinha que trocar. Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor para ele. Há algo de podre no reino de São Januário. Tudo começou por causa da braçadeira de capitão, que por aqui tem o valor de uma coroa. Edmundo não gostou de saber que Romário seria o novo capitão do Vasco. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele. Cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Depois veio... Cara, que sacana. O pênalti que Edmundo pediu pra bater. Ah, ele pediu pra bater, Lucão! Depois veio o pênalti que Edmundo pediu pra bater. Ai, caralho. O Romário com a bola debaixo do braço, tá ali? Olha lá, olha lá. Olha lá. O Romário foi quem cobrou e perdeu. Você acha ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, o que manda é o homem lá, mas eu só tô treinando. Só eu que tava treinando com as pernas, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata. O príncipe não tem o corpo. Importante lembrar que o Edmundo era pica pra caralho nessa... Ele foi pica pra caralho, né? Mas especificamente nessa época aí, o Edmundo tava voando, moleque. Voando. Quando você chegou a se referir o Romário com o príncipe? Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. O Eurico. Na sexta-feira, Romário assumiu a artilharia do estadual com sete gols. Um a mais do que Edmundo. E o baixinho descobriu um novo personagem no reino. É isso aí, agora a corte tá toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo. Tá aberta aí a era Romário. Cara, no mesmo time, cara. Cara, os caras no mesmo time. Como é que o cara fala isso, cara? É isso aí, agora a corte tá toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo. Tá aberta aí a era Romário no campeonato carioca. O que você fala que tá aberta aí? Eu aproveito a oportunidade pra mandar um recado pro Túlio, pro Guga, pro Valdir, pro Leonardo. São os supostos vice-artilheiros do campeonato carioca. São os supostos vice-artilheiros do campeonato carioca que o Flamengo, a torcedor do Flamengo, canta aí. É assim, ô Lelê, ô Lala, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. O Brasil, a cada dia aparece um talento novo. Mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo. E inclusive aproveitar a oportunidade pra dizer pra ele que foi uma grande honra. e um prazer ter jogado ao lado dele. Não apareceu, verdade, não apareceu. Com certeza, o nome dele tá marcado na história, não só como o maior artilheiro das Copas, mas por tudo que ele fez, os clubes que passou e principalmente pra seleção. E como sempre digo, afirmo pra vocês todos. Depois de mim, ele foi o melhor que eu vi. Depois de mim, aspas. Depois de mim. Aí, 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 ó. O que eu posso falar pra torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a lença pro Maracanã que vai chorar muito. Mais uma vez ele tenta a linha de fundo, o cruzamento pro Romário, recebeu o baixinho, tirou, olha o gol, goooooooool! É do Flamengo! Tem aqui muito rei. Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Rei tem um monte, ele também. Eu sou Deus. Madonna, Michael Jackson ou Romário? Tanto faz. Qualquer um dos três chegaria sim à Granja Comari. Como um superstar e sem entrevistas, claro. Amanhece e a seleção treina. Romário não. É poupado pra se recuperar do cansaço da viagem. A entrevista coletiva é disparada a mais concorrida desde que a seleção se reuniu. Rei tem um monte. Eu sou um cara importante. Eu sou Deus. Importantes também são as declarações dele. Microfone em punho, desinibido. Romário não foge a responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado pra isso. Ele não gosta do esquema só com dois atacantes. Olha, a minha opinião de hoje é a mesma opinião de sempre. Eu sou atacante e quanto mais atacante jogar ao meu lado, pra mim é melhor. Que o corajoso desmenta a CBF, que anunciou a chegada dele a Teresópolis para ontem ao meio-dia e Romário só acabou... Desmente a CBF. Outra mentira, isso é mentira. Essa é a informação que eu sou. Bem clara que quem passou pra vocês é mentiroso. O assessor de imprensa ri, sem graça, constrangido. Por isso que eu sou difícil. Sou autente, sou real, sou claro. Doze horas depois de ter se apresentado à seleção, ele é liberado. Romário é o único jogador da seleção brasileira que não terá folga amanhã. Ele vai à Universidade da Aeronáutica, no Rio, para fazer os exames médicos e testes físicos que os outros jogadores já concluíram. Por isso, tão rápido quanto pôde, ele hoje trocou a Serra de Teresópolis pela praia da Barra da Tijuca. Lugar melhor ele não conhece. Papai Romário beija Mônica, vai buscar água pra encher a piscina de Romarinho e dança à vontade. Aqui estão o esporte e os amigos preferidos. A praia para pra ver Romário se divertir no futebol. Cansaço? Ora, o momento é de se satisfazer. Porque logo logo é ele quem terá que satisfazer o país inteiro. Quando todos já esperavam o fim do jogo... Quê? Romário e Cafézinho esqueceram a bola e transformaram o campo de futebol... A passadinha dele! Vé, que esse kit do Forneio é absurdo. Afonso Alves, o atacante invocado por Dunga, acha Romário preguiçoso. Foi o que disse em entrevista a um jornal português. A resposta foi imediata. Quem? Na edição eletrônica do jornal Record, Afonso disse não ser preguiçoso como Romário. Se autodenominou ainda um jogador tático. Quem? Afonso Alves. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de quem eu conheço. No dia de hoje, no Estádio das Laranjeiras, esse integrante... Pô, essa aspa é boa pra caralho. Quem? Nem conheço. Só falo de quem eu conheço. Afonso Alves. Nunca ouvi falar, irmão. Nunca ouvi falar, irmão. Nunca ouvi falar, irmão. Só falo de quem eu conheço. Caralho! Será que ele meteu uma porrada nesse torcedor? Contra a situação do time, provocando os jogadores... De lendário. ...e tirando seis galinhas dentro do campo. A situação começou a ficar difícil quando Romário e o fisioterapeuta Luiz Fernando se sentiram ofendidos e agrediram o torcedor. Cara, você já parou pra pensar como é que seria essa porra hoje, cara? A confusão continuou, com muita discussão e empurra, empurra, entre seguranças do Fluminense e membro de torcidas uniformizadas. E Romário queria mais briga. Eu e ele, cadê ele? Briga pra quê, porra? Vai querer esculachar aqui na minha casa, meu irmão? Eu e ele, cadê ele? Você já fugiu alguma vez da concentração da seleção brasileira? Ah, eu sempre fugi de toda concentração, inclusive da seleção brasileira. Brasil e Uruguai aqui em 93. Fez a finta. Lá vai Romário. Lá vai Romário. É gol! Fugi do hotel. Você foi pra onde? Eu fui pro outro motel. Ele tá risando. Copa Mestre fora do Brasil, na Bolívia, também fugi. Na Copa do Mundo, em 94, dei umas fugidas. Eu sempre fui fugião. Sempre fui fugião. Eu fiquei no jogo, você fugiu na Copa de 94. Eu acho que no primeiro jogo eu fugi, eu dei do terceiro. O Romário partiu, bateu! E metia a mão, tá? Não, nem eu vi. Nem eu vi. Você já levou mulher pra dentro da concentração da seleção? Já, algumas. Algumas. Onde? Em vários hotéis. Você confessadamente já fez sexo a bordo de um avião. Você estava viajando como jogador ou como turista? Eu estava viajando como jogador, vindo de uma excursão, voltando. Foi logo quando eu comecei na seleção, nas primeiras viagens, não sei exatamente quando. Pegamos um avião na Suíça. E o resto? O resto é aquilo. O resto é aquilo. Se você fosse fazer um ranking dos cinco melhores jogadores da história do futebol brasileiro, em que posição você colocaria Romário? Eu colocaria em primeiro. Você é um dos melhores jogadores dentro da área, né? Mas você... Na área foi o melhor. Um, dois não. Eu me considero melhor. Um, dois não. Um, dois não. Eu me considero melhor. Mas você... Na área foi o melhor. Um, dois não. Eu me considero melhor. Eu já disse que Pelé, calado, é um poeta. E Romário, falando, é o quê? Eu sempre procurei falar aquilo que eu sinto, aquilo que, para mim, é verdade. Isso é que vale. No cargo de superintendente, passagem marcada por desavenças com Romário. Em relação às multas, não vou pagar, até porque existe um acordo comigo. Eu sou o médico médico e comissão. Hoje eu fiquei sabendo que nenhum carinho sabia de que, depois do jogo, no dia seguinte, eu não treino. Quando tem dois períodos, só tem um. Se não chegou a ele, o problema não é meu. O disse-me do Salvador Gilmar queria cobrar multa de mil reais de Romário. Acusando o baixinho de duas faltas e um atraso entre eles. Não sei se alguém tem autorização, tem autorização que não tem validade. Porque no Flamengo, quem pode liberar um jogador sou eu, o superintendente, o que melo, com tanto que me comunique. Ou o carinho que é chefe da condição. O cara tentou bater de frente com ele. Desde janeiro, agora que tomaram conhecimento disso, aí não é meu problema. A partir de agora vão ter dois treinamentos. Vocês vão ver que eu só vou treinar um e vou comparecer o de manhã da tarde para tomar um café e para falar com o rapazado. Sem problema. Cara, como é que o caralho... Quando o torcedor André Luiz começou a provocá-lo da arquibancada, disse para o baixinho bater um pênalti como no Fla-Flu. Pronto. Romário foi ao ataque e xingou tanto, tanto o torcedor, que na televisão, na hora do almoço, fica difícil. Não sei quem foi. Não sei quem falou. Tá bom? Desce aí, rapaz. Desce aí, rapaz. Desce aí, rapaz. Desce aí, rapaz. Caralho, Sopi. Aconteceu porque havia uma grade entre os dois. Essa do Romário é muito engraçada, né? O Romário é o campeão do mundo, o melhor jogador da Copa do Mundo de 94, vem para o Brasil de férias. Após a Copa do Mundo, fica um mês fazendo propaganda para sandália, um monte de coisa. Ficou dois meses de férias. Volta para a Barcelona, faltando uma semana para começar o campeonato. O baixinho nunca gostou de treinar, né? Quanto mais para a temporada. Aí o Cruyff é o treinador, aquele holandês, né? Chega no Romário e fala, ó, o grupo quer uma reunião com você, porque quer que você dê explicação, porque você ficou dois meses de férias. Por mim, você ficava, era 4 ou 5. Porque eu busquei isso com a seleção da Holanda em 74 e não consegui. Se é comigo, eu fico a 5. Agora eu não posso chegar na frente do grupo e falar que você está certo. Mas vamos para a reunião e para todos os efeitos, eu estou do teu lado. Aí Cruyff foi na frente, Cruyff foi na frente e falou para os jogadores, né? É melhor não ter reunião. Os caras, não, não, ele tem que explicar, ele vai ter que explicar, porque ele é o nosso artilheiro. Aí passou, reuniu o grupo todo. Aí Ronald Kuma, aquele zagueiro holandês, falou, ó, você tem que dar uma explicação, porque nós todos vamos à Copa do Mundo e ficamos um mês de férias. E você está vindo dois meses depois, faltando uma semana para começar o campeonato. E você que faz gol para o nosso time. O Romário falou, Kuma, você não pode falar nada. Tu não me viu Brasil e Holanda dentro de campo? Tu não me viu Brasil e Holanda? Que ele deitou no... Deitou, fez o gol, lembra que ele faz aquele gol, né, Beto? Então você não fala nada. Aí chegou para a Laudrup. Laudrup, você quer a explicação minha de que é a Dinamarca? A minha Copa do Mundo foi? Você quer falar o que? Strykowski, você era um grande amigo que eu tinha, mas está do lado dos caras. A partir de hoje, você não é mais meu amigo. E vocês, espanhóis de merda, saiu tudo na primeira fase. Tudo que está batendo palma para mim, porque eu sou o campeão do bolo. Aí o Cláudio falou, eu falei para você, eu não tenho a ideia, ó. Eu quero acreditar. Eu falei, não, isso está eu, ele, Alex e a Tícia e o Ronaldinho Gaúcho. Eu acredito, eu acredito. Ele ficou todo isso, né? Aí passou uma semana, ele volta para o Brasil para jogar no Flamengo. Aí o Valência vai e compra ele, né, um mês depois. Aí ele vai para o Valência. Aí o Luiz Anagonez, que é treinador hoje do, do, da Telação Chifaiola. Está dentro de um cassino, hein, Romário? Está quatro horas da manhã no cassino, para o treino, nove horas da manhã. A Anagonez olha para ele e fala, o que é que você está fazendo aqui dentro do cassino? Ele falou, pô, o mesmo que você está fazendo jogando. Não, mas amanhã tem treino nove horas e você tem que correr. Aí ele, tá bom, eu tenho que correr e você para dar o treino não tem que pensar também, né? Aí ele chegou nove horas da manhã no treino. Toma um ditático para o Romário. Vai ter que marcar o zagueiro, o Romário falava. Eu fui contratado para fazer gol. Não, não, você tem que marcar. Não vou marcar, eu fui contratado para fazer gol. Então pode sair do treino. O Romário saiu do treino, foi na casa do presidente do Valência e falou, ó, quero ir embora. Você me contratou para fazer gol, o treinador está me botando para marcar a zagueira. Eu nunca marquei na minha vida, nunca acompanhei zagueiro, nem minha esposa. Quanto mais marcar a zagueira. O presidente do Valência, não. Domingo nós não vamos nem no estádio. Vamos assistir o jogo lá em casa, que depois do jogo vamos mandar o treinador embora. Quem vai jogar no seu lugar? Aí o Romário falou, Angulo. Está até hoje no Valência, Angulo. Aí começa o jogo, está roubado com o presidente, na cara do presidente. Aí começa o jogo do Valência. Valência 1x0, gol de quem? Angulo. Valência 2x0, gol de quem? Angulo. Valência 3x0, gol de quem? Angulo. O presidente falou assim, Romário, você está errado, pode ir embora. Eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar nas histórias do Palpeta. Foda-se, porra. Eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar.